Bom dia, Mira! Hoje a gente está começando a segunda temporada do Viva e Bonita. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre muitos assuntos, meninas. Nós vamos trazer vários convidados, vamos falar de nutrição, corpo, cabelo, pele, enfim, tudo aquilo que nos interessa, né? E o assunto de hoje é biomedicina estética. Nós vamos tirar todas as dúvidas. A biomedicina, gente, é mais conhecida pelos analistas laboratoriais. Então, todos aqueles exames que a gente faz para o laboratório, colher exame de sangue e tal, o Lauro quem faz é um biomédico. Mas existe o biomédico estética e a Larissa está aqui para falar sobre isso, né, Lívia? Nós temos algumas dúvidas. Hoje nós vamos falar de quê, Lívia? Microagulhamento. O microagulhamento, as pessoas têm várias dúvidas sobre ele e têm muito medo, né? Porque sangra um pouquinho, as pessoas têm medo de doer, então hoje a gente está aqui para tirar essa dúvida. Tem algumas celebridades, gente, que fazem o microagulhamento. Eu vou citar três delas, porque são três muito conhecidas. Kim Kardashian, Gisele Bündchen e também a Luciana Gimenez. O microagulhamento é exatamente o quê, Larissa? O microagulhamento, ele é um rolo que contém centenas de microagulhas. A intenção dessas agulhas é fazer microlesões na pele, que vai aumentar a absorção de medicamentos e vai estimular a produção de colágeno. A gente trata flacidez facial e corporal, estrias, cicatriz de acne, alopécia, queda de cabelo, né? Então, assim, ele tem uma gama muito grande, manchas, poros dilatados. Ele é uma ótima opção para tratar melasma, porque ele não corre o risco de dar um efeito rebote e piorar a situação do melasma. Então, a gente faz o microagulhamento e depois usa medicamentos na pele ou no corpo, na região em que a pessoa está fazendo. Como a gente fez os furos, esses medicamentos aumentam a absorção deles. Então, o resultado é mais satisfatório ainda. Mas só o microagulhamento em si, ele já tem um resultado muito legal, porque ele já estimula a produção de colágeno. Uma pessoa, eu estou falando da minha idade, tá, gente? Porque gente da minha idade tem muita curiosidade sobre procedimentos rejuvenescedores. Eu, particularmente, morro de medo de procedimento de corte, cirurgia plástica. Tenho medo. Eu acho que tem uma porção de gente que também tem. Tem gente que vai para o cirurgião plástico como se fosse para o supermercado. Eu super tenho medo, mas também tenho vontade de ficar melhor, né? Então, uma coisa que me incomoda um pouco é a perda do contorno do rosto. Eu acho que uma mulher de mais de 50 anos como eu, você já sente essa perda. Você acha que microagulhamento ajuda? Ajuda muito. A partir dos 25 anos, a gente já começa a perder a produção de colágeno e a produção de ácido hialurônico. Então, começa a ter a flacidez facial. O microagulhamento, eu tenho casos de clientes que mudaram o formato do rosto depois do procedimento do microagulhamento. Qual é a preparação e qual é o pós? Bom, o roller, ele é descartável para cada cliente e para cada sessão. O preparo da pele. Não precisa de um preparo específico, porque a gente precisa estar com a pele limpa, desengordurada, para iniciar a sessão do microagulhamento. Porque como ele é invasivo, a nossa pele tem que estar bem limpa para não ter proliferação de bactérias e poder causar uma infecção. E o pós? O pós é super tranquilo. A cliente, ela não tem que estar em repouso. Depois do procedimento, ela só vai ficar com uma leve hiperemia na pele, a pele um pouco avermelhada. E é a vida que segue normalmente. Pode voltar para as bactérias. Pode voltar normalmente. E tem alguma contraindicação? Às vezes, não sei, né? A pessoa tem, sei lá, problema cardíaco. Não, existem contraindicações. Por exemplo, assim, uma paciente que faz o uso diário de anti-inflamatórios, ela não é aconselhável a fazer o microagulhamento. Porque a gente provoca uma inflamação para produzir colagem. Se ela está usando anti-inflamatório, o meu resultado vai ser bem menor. Porque enquanto eu estou inflamando, ela está tomando anti-inflamatório. Não vai produzir colagem. Pessoas com problemas cardíacos, que têm lesões na pele, acne ativa também não pode realizar o procedimento. Com câncer de pele também não pode utilizar. O ideal, então, é fazer uma avaliação antes. Uma avaliação com o profissional. O telefone da doutora Larissa está aparecendo aí embaixo, para que vocês possam tirar maiores dúvidas, agendarem a consulta de vocês. Muito obrigada, Larissa. Obrigada a vocês. E até a próxima. Hoje eu vou falar para vocês sobre iluminadores. Como usar, quando usar, que tipo usar. Se você tem a pele madura, o ideal é largar de lado. Mas se você faz questão de usar, use só um pouquinho e prefira os líquidos. Eles vão mostrar menos as imperfeições da pele, como as ruguinhas, as marcas de expressão. Se você tem a pele mais jovem, você pode escolher. Em creme, líquido ou em pó. Eu indico para passar um desses dois pincéis. Esse aqui, que é o vassourinha, eu indico para passar o em pó. Você pode passar aqui, no nariz, no queixo e um pouquinho na testa. Se você tiver preferência por iluminador em bastão, líquido ou em creme, eu indico o dual fiber, porque ele vai dar um acabamento mais bonito, mais suave, vai ficar bem legal. Agora, cor do iluminador. Existem iluminadores que são transparentes, que realmente eles só expressam a luz do produto. E existem iluminadores com cor. Se você tem a pele negra ou bronzeada, escolha os iluminadores dourados, sempre. Nunca você vai usar o transparente ou o branco, porque não vai ficar legal. Se você tem a pele branquinha, já é o contrário. Dispenso o dourado ou o rosado e sempre o transparente. Agradecendo a Culote por esses looks lindos que estamos hoje. Agradecendo a Culote por esses looks lindos que estamos hoje.